Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 12 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no livro do Gênesis. Hoje, capítulo 44, versículos de 18 a 21, depois do 23 ao 29, seguindo para o capítulo 45, no versículo de 1 a 5. Deus tem a extraordinária capacidade de escrever certo em linhas tortas. A chocante e surpreendente história de José, vendido pelos irmãos, que se torna o vice-faraó do Egito, diz para todos nós o que Deus pode fazer com a nossa vida. É comovente também ver a atitude de José, que não procura vingança, mas tudo aceita como vontade de Deus. Os irmãos o entregaram, mas agora ele mesmo se entrega para a salvação de sua família. Sinal claro de Jesus, que foi entregue por Judas e, sobretudo, se entregou pela salvação do mundo. José nos ensina a nunca queixar-nos por aquilo que acontece, mas aceitar tudo como vindo das mãos de Deus, que transforma todo o mal em bem. Do livro do Gênesis Naqueles dias, Judá aproximou-se de José e, cheio de ânimo, disse Perdão, meu Senhor. Permite ao teu servo falar com toda franqueza, sem que se acenda a tua cólera contra mim. Afinal, tu és como o faraó. Foi meu Senhor quem perguntou aos seus servos, Ainda atendes pai ou algum outro irmão? Nós respondemos ao meu Senhor? Temos um pai já velho e um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu. É o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura. E tu disseste aos teus servos, Trazei-o a mim, para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco o vosso irmão mais novo, não vereis mais a minha face. Quando, pois, voltamos para junto do teu servo, nosso pai, contamos tudo o que o meu Senhor tinha dito. Mais tarde, disse-nos nosso pai, Voltai e comprai para nós algum trigo. E nós lhe respondemos, Não podemos ir, a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco. De outra maneira, sem ele, nós não podemos nos apresentar àquele homem. E o teu servo, nosso pai, respondeu, Bem sabéis que minha mulher me deu apenas dois filhos. Um deles saiu de casa, eu disse, Um animal feroz o devorou, E até agora não apareceu. Se me levar, diz também este, E lhe acontecer alguma desgraça no caminho, Parei de ser de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou, Mandai sair toda a gente. E assim não ficou mais ninguém com ele, Quando se deu a conhecer os irmãos. José rompeu num choro tão forte, Que os egípcios ouviram em toda a casa do faraó. E José disse aos seus irmãos, Eu sou José, Meu pai ainda vive. Mas os irmãos não podiam responder-lhe nada, Pois foram tomados de um enorme terror. Ele, porém, cheio de clemência, lhe disse, Aproximai-vos de mim. Tendo-se eles aproximado, disse, Eu sou José, Vosso irmão, A quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos afrigiais, Não vos atormenteis, Por me ter desvendido a este país. Porque foi para vossa salvação, Que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A incrível história de José, Vendido pelos irmãos, Comove o mundo inteiro há séculos. É um testemunho claro, De como Deus vence o mal com o bem. E tudo concorre ao bem daqueles que amam a Deus. Deus vence o ódio com o amor, E assim nos ensina o caminho. A inveja tinha levado os irmãos de José, A uma ação cruel. Vender seu irmão de sangue, Acabar com o último grande consolo do pai. Esse fato é claramente uma imagem, Que representa o que aconteceu com Jesus, Vendido por nós homens, Traído, Crucificado, Morto, Sepultado. A história se repete, O mal não suporta o bem, E tenta de tudo para acabar com ele. Também Jesus foi vendido por poucas moedas, E sua morte nos trouxe a salvação. Da mesma forma que a desgraça de José, Trouxe a grande graça da salvação ao povo judeu. Deus é sempre capaz de escrever certo por linhas tortas. Antes de mais nada, Essa página nos ensina o estilo de Deus. Ele teria todo o poder para nos esmagar com um dedo, Mas chega a morrer no nosso lugar, Ao invés que nos matar, Como mereceríamos? Deus não usa sua onipotência para fazer o que quer, Da forma que quer, Mas o seu poder coincide com o amor. Ele é todo poderoso e todo misericordioso. José, como vice-faraó, Tinha todo o poder para aniquilar seus irmãos, E se vingar pela maldade que tinham feito com ele. Mas, pelo contrário, José entende que seus sofrimentos, Têm um sentido. Salvar quem o vendeu, Salvar quem o tornou escravo, Salvar o seu povo, Foi para a vossa salvação Que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Esse é o milagre do perdão. E é o primeiro anúncio de Jesus em sua pregação. Sede misericordiosos, Como é misericordioso o vosso Pai do Céu. Se vocês não perdoardes, Nem o vosso Pai do Céu perdoará a vós. Cada um de nós, Diante do exemplo de José e de Jesus, É chamado a fazer o mesmo. Isso é difícil e custa sangue. Quando nos sentimos injustiçados, Somente um pouco injustiçados, Isso arranca do fundo da nossa alma Uma raiva ancestral Que nos faz lançar sobre a pessoa que nos injustiçou Como um leão feroz para despedaçá-la, Para despedaçar o nosso inimigo E acabar com ele em poucos segundos. Diante de uma injustiça que sofremos, Mesmo pequena, Logo esquecemos, infelizmente, Do amor de Deus por nós, Do perdão de Deus por nós. Logo esquecemos que os nossos pecados Foram também uma injustiça contra o amor de Deus. Esquecemos que foram os nossos pecados Que colocaram Jesus na cruz. Esquecemos que não temos moral para falar. E damos largas a nossa raiva. Jesus bem sabe disso e nos obriga ao perdão. Sua atitude nos mostra com clareza Que o bem, enfim, sempre vence. O bem, enfim, sempre vencerá sobre o mal. Não há possibilidade nenhuma do mal sufocar o bem. Muito pelo contrário. Deus costuma transformar o mal do homem Em um bem ainda maior. A raiva homicida dos nazistas Tornou Maximiliano coube santo. A raiva homicida dos chefes dos judeus Tornou Jesus salvador do mundo. Nova aliança encarnada. Sempre acontece assim. Quem tenta te fazer o mal Na verdade te torna santo. Te torna grande homem. Grande instrumento de Deus. Como várias vezes repetimos O teu pior inimigo é aquele que te manda para o céu. De todo o mal, também da injustiça Deus tira um bem maior. É necessário nos converter. Converter nossos baixos instintos Nossas reações instintivas Que nos revelam quanto pouco convertidos somos. Pelo menos com a nossa cabeça hoje Podemos entender a atitude de José Que não se vinga pela cruel maldade que sofre Compreender que esta é a única atitude possível Para quem quer caminhar com Deus Para quem quer ser filho de Deus Que é o perdão personificado Muitas vezes falamos que Jesus nos vê como um só corpo Toda a igreja é um só corpo O seu corpo O corpo de Cristo A humanidade inteira é uma coisa só Portanto, quando eu me vingo dando um tiro contra alguém Estou simplesmente dando um tiro no meu pé Ou um tiro no meu próprio peito Na minha cabeça Todo o mal e toda a vingança Cairá em cima da minha cabeça Bem sabemos que a raiva pode se tornar câncer No corpo de quem não perdoa Ficar com ódio mata mais quem odeia Do que aquele que é odiado Infelizmente E o único que ganha com tudo isso é o diabo Mas não devemos perdoar Porque a falta de perdão faz mal ao nosso corpo À nossa alma Mas porque atrás de toda injustiça Há uma grande justiça A justiça de Deus Se nós formos perfeitos como o nosso Pai do Céu Se formos santos como Deus é Santo Se vivermos a vida de Deus Então receberemos o perdão de Deus E o amor de Deus Vamos agora parar um pouco e pensar Tem alguma situação que eu estou vivendo Que me faz sentir injustiçado Tem alguma pessoa que eu cancelei Anulei, anulei da minha vida e que não perdoe Vamos tentar olhar para isso com a atitude de José Que cheio de clemência e bondade se revela aos seus irmãos E diz Aproximai-vos de mim Eu sou José Amém 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 Amém. Com tudo isso no coração, vamos agora ouvir novamente a palavra de Deus. Naqueles dias, Judá aproximou-se de José e, cheio de ânimo, disse, Perdão, meu Senhor. Permite ao teu servo falar com toda franqueza. Sem que se acenda a tua cólera contra mim. Afinal, tu és como o faraó. Foi meu Senhor quem perguntou aos seus servos, Ainda atendes pai ou algum outro irmão? Nós respondemos ao meu Senhor, Temos um pai já velho e um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu. É o único filho de sua mãe que resta e seu pai o ama com muita ternura. E tu disseste aos teus servos, Trazei-o a mim, para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco o vosso irmão mais novo, não vereis mais a minha face. Quando, pois, voltamos para junto do teu servo, nosso pai, contamos tudo o que o meu Senhor tinha dito. Mais tarde disse-nos nosso pai, Voltai e comprai para nós algum trigo. E nós lhe respondemos, Não podemos ir, a não ser que o nosso irmão mais novo vá connosco. De outra maneira, sem ele, nós não podemos nos apresentar aquele homem. Eu te observo, nosso pai respondeu, Bem sabéis que minha mulher me deu apenas dois filhos. Um deles saiu de casa e eu disse, Um animal feroz o devorou, e até agora não apareceu. Se me levar, diz também este, E lhe acontecer alguma desgraça no caminho, Parei de ser de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou, Mandai sair toda a gente. E assim não ficou mais ninguém com ele, quando se deu a conhecer os irmãos. José rompeu no choro tão forte, que os egípcios ouviram em toda a casa do faraó. E José disse aos seus irmãos, Eu sou José. Meu pai ainda vive? Mas os irmãos não podiam responder-lhe nada, pois foram tomados de um enorme terror. Ele, porém, cheio de clemência, lhe disse, Aproximai-vos de mim. Tendo-se eles aproximado, disse, Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos afligais, Não vos atormenteis por me ter desvendido a este país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Podemos agora dedicar alguns minutos para sublinhar e anotar o que fala mais alto no nosso coração. Obrigado por assistir. Olhe o que você está indo para o Egito. Me dá-o, é o que você está indo para o Egito. Me dá-o, é o que você está indo para o Egito. Amém. 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 Estamos prontos nesse momento para escolher um propósito que nos ajude a imitar José e sua grandeza interior, que nos ajude a transformar o mal em bem. Amém. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática a atitude de José hoje. Amém. 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 misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Paz e alegria a todos. Queridos, continuemos a nossa oração pela Assembleia que domingo vai começar. Seremos cerca de 50 pessoas reunidas para confirmar o estatuto e as constituições da Missão Belém. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Mostra-nos o colo do Pai com seu sangue libertador. Libra do mal e da dor. Bem-aventurados os misericordiosos, Porque eles alcançaram misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, Porque eles alcançaram misericórdia. Sem seu perdão quando eu cair, Quem poderá me levantar? Se Deus perdoar. Se Deus perdoa quem somos nós, Para não perdoar. Bem-aventurados os misericordiosos, Porque eles alcançaram misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, Bem-aventurados os misericordiosos, Porque eles alcançaram misericórdia. O sangue de Cristo nos resgatou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Grite pro mundo inteiro ouvir, Jesus Cristo é o Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, Bem-aventurados os misericordiosos, Bem-aventurados os misericordiosos, Porque eles alcançaram misericórdia. Deixa o teu medo e tem fé, Um novo tempo virá. Cristo está vivo, Cristo está vivo, vivo entre nós, E um dia Ele voltará. Bem-aventurados os misericordiosos, Porque eles alcançaram misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, Porque eles alcançaram misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, Porque eles alcançaram misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, Bem-aventurados os misericordiosos, Bem-aventurados os misericordiosos, Porque eles alcançaram misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, 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 Bem-aventurados os misericordiosos,